Sejam bem-vindos a mais uma revista de imprensa, como habitualmente agora vamos fazer aqui à sexta-feira, mais ou menos sempre dentro deste horário, com o Pedro Correia, que está em direto dos Emirados Árabes Unidos, já esteve aqui conosco a semana passada, a falar da sua experiência e a falar de tudo o que tem acontecido também nos Emirados nesta altura de crise com a humanidade. Pedro, bem-vindo mais uma vez. Aí, boa tarde. Numa sexta-feira que aí também é um sábado, digamos assim, é fim de semana, não é? Portanto, é um dia normalmente tranquilo. Agora, apesar disso, os dias são todos iguais. Eu até me rio hoje de haver uma coisa no Facebook que é se todos os dias são domingos, que domingo é este, não é? Portanto, realmente estamos em casa e não faz grande diferença. Mas como é que estamos? Antes de mais, agradecer-te outra vez, mas perguntar-te como é que está a situação aí, qual é o ponto da situação nesta altura nos Emirados? Sim, boa tarde a todos que nos veem e que nos ouvem. A situação neste momento, continua sob controle. Houve um incremento do número de infectados, o que é normal estar a acontecer por todo o mundo. Agora são 1.024, segundo os números divulgados oficialmente ontem, mas em termos de mortes não chegam a 10, são exatamente 8 também números de ontem, quase 100 recuperados. Portanto, estamos com 920, mais ou menos, casos ativos neste momento. Pronto, e a situação aparentemente está sob controle. Há um crescimento, há um crescimento dos infectados, mas o número absoluto é extremamente baixo, principalmente tendo em conta aquilo que vamos vendo em alguns países, como estávamos a falar ainda há pouquinho, como nos Estados Unidos e assim. Portanto, o número é muito baixo e aquilo que se sente, tal como já tinha dito a semana passada, aquilo que se sente para já é uma grande segurança, uma grande tranquilidade. Não está a faltar nada, portanto, segue a vida. Agora, com esta quarentena, segue a vida assim. E por mais duas semanas, pelo menos, será assim, não é? Um bocadinho a familiar ser aqui em Portugal também. Sim, como eu te estava a dizer há pouco em off, a Emirates agora vai, a partir de 6 de Abril, portanto, segunda-feira, vai fazer 6 voos para fora. Os destinos são na Europa, essencialmente, eu creio que Zurique, Londres e 4 destinos mais ali na Europa, para repatriar expatriados aqui no país que queiram de alguma forma voltar a casa. Pronto, e pouco mais do que isso para já, as medidas são essas, portanto, voos para o Dubai não. Apenas a carga, como também já estava a acontecer, mas em termos de voos de passageiros, o resto está tudo parado e, pelo menos, nas próximas duas semanas, a perspectiva é que continua assim. Pedro, a nossa última conversa na última sexta-feira e hoje, a nível competitivo, há alguma novidade em relação aos campeonatos, em relação ao desporto nos Emirates? Não, nada. Em relação à semana passada, a situação mantém-se a mesma, ou seja, temos que aguardar, pelo menos, até ali cerca de 15 de Abril, para fazer a reavaliação daquilo que pode vir a acontecer. Neste momento, os cenários continuam todos em aberto, ou seja, pode haver uma retoma da competição, pode haver o pura e simples cancelamento da competição, ou pode haver a prolongação da competição para uma data que não é habitual. Como eu disse já a semana passada, o problema aqui é um, o ramadão e o calor. O calor já se faz sentir a semana passada. E o calor hoje já se está a começar a fazer sentir, hoje já estão 36 graus, ou seja, já está a começar a chegar ali perto dos 40 e isto, claro, à noite não é a mesma temperatura, mas para quem joga, para quem joga é muito complicado, não é? E, principalmente, quem joga vindo sem ritmo, porque também este ano tem esse problema. Mas, neste momento, os cenários estão todos em aberto. Agora, aqui a realidade é diferente da Europa, como tu sabes, não é? A mesma forma de gestão dos clubes, aquilo que são as receitas dos clubes, as circunstâncias são diferentes, a realidade é diferente, de forma que se houver da parte da liderança do país uma indicação clara de que se pare e que não haja mais, para-se e não há mais. Portanto, porque também os clubes são fundamentalmente subsidiados pelo governo, em 80, em alguns casos, mais por cento das suas receitas, de forma que há sempre algum problema, por exemplo, com a televisão, que obviamente há também aqui receitas televisivas importantes e isto é uma liga essencialmente da televisão, com números muito bons nesse aspecto, mas em termos daquilo que é a sponsorização, obviamente também há problemas a esse nível, porque os sponsors vão perder alguma exposição com esta paragem, mas para já lá está. Até 15 de Abril não devem haver novidades, pelo menos são essas as indicações que têm vindo. Muito bem, fizemos então aqui e vamos tentar, enquanto isto durara sempre contigo, fazer um ponto de situação de como é que está a vida nos Emirados que passa esta epidemia. Vamos então arrancar para a nossa habitual ministra de imprensa, uma conversa que nos agrada sempre muito tempo, até porque tocamos aqui em assuntos, que no fundo são os assuntos da semana, e a capa da bola de hoje vai de encontro aos maiores anseios do momento, tal forma que eu aproveito para dizer que hoje, às 18 horas aqui na quarentena, vamos ter o doutor Emanuel Calçada, que além de ser o responsável máximo da Quest, é também um dos maiores especialistas nacionais em direito esportivo, e portanto todos os anseios, dúvidas, jurídicos, contratuais, regulamentares vão estar em cima da mesa logo mais, e é disso que faz capa à bola, a extensão da época para lá de 30 de junho obriga os clubes a chegar a acordo com os jogadores em final de contrato, como ficam os empréstimos, remunerações, prémios para objetivos, seguros, responsabilidade por lesões, poderão os atletas recusar-se a jogar, conheça os futebolistas da Liga nesta situação, começamos por aqui, Pedro, porque realmente, e tu também como eu és um apaixonado por esta vertente da gestão desportiva, da gestão de um clube profissional, é um enorme desafio que surgiu para todos, faça a esta situação, vai obrigar a uma grande adaptação, e porque não, a uma maior preparação para o futuro para casos excepcionais. É, Remo, olha, chegados a esta situação, e não podemos fugir dela, estamos perante a situação, não a podemos ignorar de forma alguma, eu acho que acima de tudo, independentemente das decisões que se possam vir a tomar, e todas, já temos falado sobre isso, todas serão discutíveis, obviamente, acho que o pior que pode acontecer é não aproveitarmos esta oportunidade, e aqui falo da indústria do futebol no geral, para fazer as mudanças que já eram necessárias pré-vírus. Isso é que eu acho que é o pior que pode acontecer, independentemente de tudo o resto, agora as decisões, obviamente que o ideal era, se possível, jogar, eu continuo na minha, se conseguisse jogar tudo até 30 de junho, seria ótimo, não vejo como isso seja possível, daí para a frente agora esta nova versão que aparece de eventualmente irmos até 30 de julho, ou coisa que o valha, presumo que a próxima época começaria, tipo, na semana a seguir. Pronto, é uma hipótese também, é uma hipótese também, porque a mim faz-me mais confusão é relativamente à próxima época, é tentar não se estragar a próxima época, ponto um e ponto dois, tentar aproveitar isto, já que isto aconteceu. Até porque vai ser época do europeu, não é? Com o adiamento do europeu, quero dizer que também não se pode esticar muito a próxima temporada. E depois tens em 22 o campeonato do mundo, que também supostamente é numa data fora, portanto, isto está muito engarrafado, digamos assim, não é? Está muito engarrafado. Portanto, não sei até que ponto é que este delay, digamos assim, no finalizar da competição até 30 de julho, poderá também de alguma forma mexer com isso, seguramente vai mexer, mas eu continuo a dizer, eu neste momento olho mais para o futuro do que para aquilo que é o passado, e a pior coisa que pode acontecer é não se mexer no campeonato de Portugal, no quadro competitivo, não se mexer na 2ª Liga, que já estava com problemas e que agora... Poder-se aproveitar a oportunidade, não é? Para reformular o que estava mal. E se isso não for feito, eu pessoalmente vou ficar muito desiludido, vou ficar muito desiludido, porque pronto, isto foi uma coisa que ninguém estava à espera, que ninguém tem objetivamente culpa, é uma coisa que acontece, mas já que aconteceu, temos aqui uma janela de oportunidade ótima para de facto pôr em prática uma espécie de um plano Marshall para salvar o futebol português, principalmente da 2ª Liga, para baixo, não é? Pronto, já não falo tanto na 1ª. E é importante falar que o impacto maior, se calhar, está mesmo aí. E mesmo a questão dos direitos televisivos, pode haver uma renegociação, mesmo sabendo que há clubes que já receberam dinheiro adiantado, pode haver de calculadora na mão e com muitas folhas Excel, seguramente, eu não sou muito bom à matemática, mas seguramente há muita gente aí com capacidade, em Portugal, mais que capacidade, de fazer cálculos e de se fazer uma renegociação, porque provavelmente até se vai vender na mesma ou mesmo operador e fazer a distribuição dos direitos de transmissão coletivos, como acontece em quase todo lado, com valores renegociados, eventualmente, como diz até o mesmo operador, é uma questão de se tentar chegar a uma plataforma de entendimento que seja benéfica para todas as partes, porque também o operador pagou adiantado, mas se as competições estiverem cada vez mais a perder valor e a perder interesse, também vai perder valor. Portanto, é realmente complicado. Ora bem, a bola toca aqui mais alguns assuntos interessantes, um dos assuntos que também te é caro e que estás por dentro já há alguns anos, altíssimo, acabou por aceitar pagar os direitos da TV de março, mas lamenta não ter sido ouvido. Ora bem, eu já estive hoje a ler o Jornal da Bola, fiz o meu papel, fui comprar o jornal, os diretores de jornais aqui em Portugal fizeram um apelo importante contra a pirataria, agora que se banalizou também a questão de jornais digitais serem passados para todos por WhatsApp e outras redes, e portanto eu estive aqui a ler esta questão, Pedro, e realmente há aqui um papel do Fernando Gomes, tem que se enaltecer, critica-se quando está mal, mas tem que também elogiar o que está bem. O Fernando Gomes deu a frente, quase que encabeçou a negociação e conseguiu, de certa forma, que ele se aceitasse pagar o mês de março aos clubes. Agora, obviamente está em cima da mesa que só voltará a haver o pagamento quando existir futebol, se existir. Ainda assim, Altice queixa-se, e quanto a mim com alguma lógica, de não ter sido ouvida de nenhuma forma neste momento. Se calhar as pessoas não pensaram bem nisto, mas é um player e um parceiro tão importante que teria ficado bem, digamos assim. Portanto, há o gesto bom da federação de ter conseguido ajudar os clubes, no que diz respeito ao dinheiro de março, ainda entrar nas tesourarias, senão iria ser muito mais complicado, mas há depois o outro lado que é a falha de não ter logo inicialmente falado com este parceiro, e com este player tão importante. Claro, claro. Isto apanhou, obviamente, toda a gente surpresa. A federação, eu creio que no geral, a federação tem feito, de facto, um excelente trabalho. E nem estou a falar do Euro 2016 ou da Liga das Nações, até porque isso também é um trabalho construído desde trás, não é? Portanto, pré, até doutor Fernando Gomes. Portanto, a federação no geral tem feito um bom trabalho. Eu já tive a oportunidade de visitar a cidade do futebol. É qualquer coisa notável e eles estão a crescer, estão a fazer ainda mais projetos, estão a pôr em prática mais projetos. Tem o Canal 11. Portanto, há muita coisa boa a acontecer. Tem a escola do futebol. A formação, o futebol, o futebol de braio, o futebol feminino. A escola de formação do professor André Siabra... É tão importante para estruturar o futebol feminino. Tão importante. Temos de falar tantas vezes disso, da necessidade de haver formação a nível dos dirigentes. E, portanto, estão a ser dados bons passos nessa área também. E acho que a federação no geral tem feito um bom trabalho a vários níveis. E agora esta intervenção do doutor Fernando Gomes, de facto, é meritória. Porque neste momento estamos em emergência também no futebol, não é? Principalmente aqueles que estão mais vulneráveis. Eu não estou tão preocupado para já, pelo menos, com os clubes grandes. Porque se a partida os jogadores têm rendimentos que podem, à partida, à partida, permitir que se aguentem por mais algum tempo. Mas aqueles clubes que vivem dos pagamentos, quer a nível da televisão, quer a nível de sponsorização ao mês. Ou seja, como muitos de nós também vivemos de salário em salário. Pronto, aí as coisas é natural que estejam mais apertadas a nível de tesouraria. Porque, lá está, ninguém estava a contar com isto. E agora estarmos a tirar pedras a isso, lá está, é aprendermos com o que está a acontecer. E, a nível da tesouraria, também se começar a fazer planeamentos, eventualmente garantias bancárias das épocas em curso. Lá está, é uma série de mecanismos. Nós temos gente com mais capacidade para bolar, como dizem os brasileiros, um esquema que funcione e que funcione bem e que permita que haja alguma proteção aos atletas, neste caso, que são os principais ativos do desporto, e que mexem toda a indústria, e que permita, ao haver essa proteção aos atletas, que, a mim, começa principalmente do ponto de vista humano, que também depois isso seja contagioso à parte da indústria, à parte financeira. Ou seja, porque quando nós temos apostas, e aqui estou a reportar-me ainda principalmente mais à Segunda Liga, onde já houveram, infelizmente, casos desses, e, eventualmente, até campeonatos de Portugal, etc. Porque se aposta de tudo. Eu não sou de todo especialista em apostas, mas, como sabes, aposta-se tudo. Às vezes contam-me coisas que se aposta, por exemplo, golos a partir do minuto 75, número de cartões amanhã. Há coisas que eu nem sabia, que se apostavam, honestamente. Confesso a minha ignorância, nem sabia. Se não fossem, muitas vezes, aqui, os workshops da Liga dos Emirados, no início da época, onde eles nos obrigam a ir para percebermos o que se está a passar. É importante você ter uma noção do que se passa. Sim, eu vivia na ignorância de muitas coisas. E, então, para te dizer que é importante proteger o jogador para que essas situações de match-fixing tenham menos probabilidade de entrar em cena. Porque, se não, se o jogador está numa posição frágil, depois entra aqui uma questão de ética, mas também entra aqui uma questão de sobrevivência. E isto é bem mais delicado. Não é a mesma coisa que um jogador que está a receber o seu fim do mês, e até está a receber de acordo com aquilo que é estipulado, e aceitar um soborno. É diferente de um jogador que já não recebe há três, há quatro, há não sei quantos meses mais, que está com contas para pagar. São circunstâncias diferentes. Está errado na mesma, mas são circunstâncias diferentes. É o caso que essa gente normalmente procura, precisamente, jogadores de clubes em dificuldade. Exatamente. Por isso as apostas também nos campeonatos mais baixos. Claro, claro. Exatamente. Pedro, aqui um dos nossos seguidores, um abraço para ele, o Rivada, está aqui a falar de algo que está na capa da bola, portanto eu vou também aqui à capa da bola, porque estamos a analisar ainda a capa da bola de hoje. Algarve pode, para o final, se ligue em modo de isolamento. Ou seja, o que está em cima da mesa, ainda ontem o ministério Ricardo Chão diz que na Eslováquia também, estão a pensar numa solução parecida. Colocar as equipas profissionais em hotéis, que tenham condições de treino. Não serão assim tantos para tantas equipas, mas o que é certo é que esta situação está a ser estudada pela nossa liga também, pelo menos numa fase inicial, para arrancar os primeiros jogos, fazê-los no Algarve, no Estádio do Algarve, por exemplo, com algumas equipas ali nas unidades hoteleiras, que se sabe que estão preparadas até para estágios e para recover equipas. Ou seja, lá está a tal criatividade que é necessária para uma situação excepcional. Está-se a pensar em todas as medidas. Parece-se que esta é viável, poderia ser uma solução? Não. Sinceramente, não, não, não. Até porque depois, repara, há outra questão aqui. Isto, para terminar as competições, obviamente eu percebo a intenção, mas concentrar as equipas todas no Algarve. Se as equipas cumprirem com determinados procedimentos, e pensando que os jogos vão ser à porta fechada, se as equipas cumprirem com determinados procedimentos, eu até acho que é melhor cada equipa estar no seu local de concentração, perto do seu estádio, e a outra equipa vai para um determinado local, também perto do estádio onde vai jogar. Portanto, acho que é mais prático, até depois para o dia-a-dia, do que retirar as equipas todas para o Algarve. Sinceramente, a mim não me parece uma... Isto também é uma operação considerável. Eu acho que é mais fácil tentar manter cada um no seu canto e só sair para ir jogar, do que estar a fazer esse transfer, digamos, para o Algarve. E depois há outra questão. A gente joga, não é? Portanto, a que iniciam as suas competições, é achado um campeão. Vai ficar tudo em casa? Não sei. Será só nas varandas, não é? Não vai ninguém para os aliados, ou para o Marquês, ou para onde quer que for. Não sei. Não sei se será. Essa parte é verdade, sem dúvida. Ora, muito bem. Estão vão estar concentrados no hotel, seguramente, não é? Pois. É verdade. É outro desafio que poderá adivir dessa situação. Ora bem, na capa do recorde, lá está aquilo que falamos há pouco. Gomes salva clubes. Acordo com operadoras televisivas evita colapso imediato das tesourarias. Altissa cedeu pagar faturas relativas ao mês de março. Federação Portuguesa de Futebol ajudou nas conversas com bancos que trabalham com os clubes. Futuras prestações pendentes da retoma dos campeonatos. Dono Dameo lamenta não ter sido ouvida na suspensão das ligas. Proença já apresentou plano final para regresso do futebol. Portanto, é algo que nós abordamos aqui. E no Jornal do Jogo também. Liga quer treinos em maio. Recomeço do campeonato agendado para o dia 30, com jogos à porta fechada. Altice Novos e Sport TV aceitaram saldar o mês a 100%, mas não pagam mais. Dinheiro das TVs acabou em março. Técnicos acham impraticável o plano espanhol de regresso ao trabalho. Bélgica propõe dar título ao clube, ao líder, Bruges, e terminou também as competições. Ora bem, em relação ao plano da liga, Pedro, que é começar no final de maio, treinos na última semana de maio, os primeiros jogos no último fim de semana de maio, é tudo uma expectativa, é tudo uma estimativa. Ou seja, nesta altura, todos os cenários são especulativos, porque, infelizmente para todos nós, não se consegue prever o que é que vai acontecer em relação ao vírus. No caso português, as coisas estão mais ou menos controladas, mas ainda assim, este coronavírus, este Covid-19, já nos mostrou que pode-se controlar a qualquer momento. Portanto, é uma estimativa, temos que antever, temos que nos preparar, mas ainda não se pode imaginar que realmente, ok, vamos ter futebol um pouquinho de maio. É um grande ponto de interrogação. Sim, o ponto de interrogação mantém-se e à partida vai-se manter por mais algum tempo. Por isso, eu continuo a dizer, eu creio que, ok, agora este plano há, digamos assim, não é? E seguramente que as pessoas também, ao delinearem este plano, vão estar em convergência com aquilo que serão as indicações da Direção-Geral da Saúde e do Governo e de todas essas organizações. Agora, eu creio que devia também haver um plano B. E, a meu ver, o plano B devia ser, se chegada a determinada data e não houverem condições, as condições necessárias para retomar, de facto, a competição dentro de determinados trâmites, não é? Porque o jogador, agora, o jogador não é como nós, como um trabalhador como nós, que pode começar a trabalhar amanhã. Porque nós não precisamos de ganhar ritmo, não é? Mas o jogador precisa de ganhar ritmo. E o jogador não pode chegar amanhã, começar a treinar e daqui a três dias jogar. Não pode fazer isso. Fisiologicamente, e se há pessoas muito mais avalizadas do que eu por falar sobre isso, mas não é possível. Então, temos que perceber que há limites. E eu continuo a dizer, e eu continuo a me preocupar mais, é o que vem a seguir da próxima época. E para a próxima época, como o tempo é maior de diferença, de distância, em relação àquilo que seria o início normal da próxima época, eu acho que, se, de facto, chegar a uma determinada data limite e não for possível antever que se comecem, recomecem, neste caso, as competições, então, que se devia dar por terminada, como já se deu nas camadas jovens e, eventualmente, nos campeonatos mais inferiores, e olhar para a próxima época e reestruturar a próxima época, sendo que, por exemplo, a final da taça, como é só um jogo, é uma coisa que, eventualmente, se pode ainda disputar. O campeonato, como ainda são dez jornadas, se não estou em erro aí, aqui só são sete, ali acho que ainda são dez, portanto, é bastante mais complicado. E eu acho que se devia, também, eventualmente, começar a antever isso porque lá está, porque aí já pode dar aos clubes um time frame mais específico de começarem a preparar a próxima época, de começarem a resolver contratos, porque isto depois vai ser uma grande alhada jurídica também, jogar em julho, apesar de, em termos de calendário, até é capaz de dar para, faz-se tipo a pré-época a finalizar esta época e depois começa-se a próxima época. É capaz de dar, não sei, é capaz, mas isto, em termos jurídicos, vai dar uma alhada das grandes. Pedro, esta questão da Vélgica ter decidido, pronto, terminar aqui, porque a UEFA deixou e deu liberdade às federações nacionais de fazerem como entender imediato a situação do país. A Vélgica também está numa situação complicada no Covid-19 e, portanto, não quis arriscar, acabou, o clube brujo campeão. Eu fui, por curiosidade, ler alguns jornais belgas e nas suas versões online para perceber algumas opiniões e o que é certo é que foi, no geral, bem aceito, até por questões culturais, foi bem aceito, se calhar na Holanda também seria mais ou menos bem aceito, só para dar aqui uns exemplos. Aqui em Portugal, se acontecer o mesmo, apesar de muita gente achar que o exemplo belga vai servir quase, entre aspas, jurisprudência ou de exemplo, acabam os campeonatos, mas não se anula, as classificações ficam como estavam à data da última jornada realizada, já sabe que aqui em Portugal isso vai dar uma salada russa mais ou menos. E daí também parece que a Liga esteja a tentar o melhor possível para que se realizem os jogos. vai dar uma salada à portuguesa, neste caso. É, eu acho que era o mais justo, ok? Desportivamente falando, portanto, a equipe... Não se podendo jogar mais. atribuir à competição, à classificação, como estava na última jornada que se jogou. Isto seria, desportivamente, a meu ver, o mais justo. Mas acho que não se deve fazer isso. Por uma razão muito simples. Tanto quanto vai o meu conhecimento, a lei é omissa. Ou seja, homologar isto é basicamente homologar algo que não está consagrado nos regulamentos. vai dar a seis protestos que tu falas com a Tássia, não é? Isto vai... Isto vai ter recursos até Deus. E depois, quer ser, não resolvemos, ou seja, não fazemos, digamos assim, o luto a esta época que está em curso ainda e não conseguimos abrir a página para a nova época porque não é só o campeão. Temos a questão das descidas, temos a questão das subidas. E da Europa, não é? Mas a Europa também... Por isso vale muito dinheiro, não é? Por isso é que... Claro, a Europa, por um lado, tem uma coisa. Aí passa-se a bola à UEFA. Sim. Façam o convite a quem entenderem por bem. Querem entender por bem fazer o convite a quem estava em primeiro quando acabou a classificação em segundo, terceiro e quarto. Façam. Querem fazer os mesmos que foram classificados o ano passado. Querem fazer um cálculo das últimas cinco épocas. Façam como entenderem. Isso é problema da UEFA. Ou até uma certa parte pode ser problema da UEFA. A questão interna de decidirmos quem é o campeão, quem sobe, quem desce, isso é uma decisão nossa. E aí, não havendo na lei nada especificamente escrito por uma situação destas que obviamente ninguém estava a contar, é importante que agora já estamos... não vai haver nenhuma decisão boa, não é Pedro? Não vai haver nenhuma decisão boa, não vai agradar a toda a gente. Não vai agradar a toda a gente. Quem está em zona descida defende que deve ser anuado e que não deve descer. Quem está em zona europeia ou campeão acha que deve ficar assim. Quem está a lutar pelo pico acha que se deve jogar. Portanto, isto não vai agradar a ninguém. Nós já sabemos disto e é evidente, custa muito a toda a gente que está a ver, como já alguém disse, caminhões de mortes a passar, entre aspas, nomeadamente em países como Itália e Espanha, estar-se aqui a falar de quem é que vai ser o campeão no futebol e mandaria a irracionalidade, como tu dizes, é a minha opinião. Terminou, fica assim, vamos pensar no próximo, com o tempo, curar as feridas todas e os doentes e depois pensamos no futebol. Mas também sabemos que o futebol tem uma dose de irracionalidade tremenda e em Portugal, acima de muitos outros países, tendo em conta a rivalidade específica que se criou, nomeadamente entre o futebol do Porto e Benfica, que também temos que assumir isso sem poder. Portanto, aqui será sempre muito mais difícil a aceitação de um fenómeno como o Knabels que a decidiu que o Bruxa é campeão e pronto, e fica tudo como está. Sim, mas lá está, vamos ter que ter, a dada altura, vamos ter que ter uma decisão definitiva e neste momento se a decisão passa por esperar para ver o que é que vai acontecer, isto vai-se prolongando no tempo e agora fica cada vez mais difícil para os clubes, nesta altura pelo menos, preverem o que possa, planearem a sua época em termos de contratações, de dispensas, de renovações, portanto, é de facto bastante complexo neste momento o trabalho das pessoas que estão à frente dos clubes, eu vi com muita atenção o programa também de ontem do Pedro Alves, foi muito interessante nesse aspecto, também gostei bastante do programa do Diogo Luís, também achei, é uma pessoa interessante para tratar das contas do nosso grupo, está ali um exemplo que ainda nenhum clube em Portugal pegou, portanto, diz muita coisa também. Às tantas, até poderia pegar a Liga ou a Federação e que pudesse ser uma pessoa que até a nível de licenciamento, porque, olha, outra coisa que eu desconheço, mas aí também ignorância minha, desconheço a nível de Portugal como é que funciona o licenciamento. Aqui nos Emiratos funciona muito bem, eu sei porque eu sou oficial de licenciamento do Alvazel e sei como é que as coisas funcionam, eles são muito rigorosos e isso ajuda em que apenas 10 anos de profissionalismo a Liga atinja patamares que são difíceis de atingir em 10 anos, porque há um rigor muito grande do cumprir com determinados requerimentos a nível financeiro, por exemplo, mas também a nível de infraestruturas, a nível desportivo, a nível de recursos humanos, há uma preocupação grande de tentar pôr os clubes com determinadas condições mínimas e isso é muito importante e a nível financeiro em Portugal, nós temos de facto esse problema que já vem da década de 80, 90, que já pré-SADs até já haviam problemas graves nos clubes que depois se transportaram para as SADs e depois com as SADs as coisas pensavam que se iam resolver em alguns casos até ficaram piores porque depois também veio a ideia dos investidores que alguns não são, o Diogo Luiz falou muito bem sobre isso, de alguns investidores em que não há a regulação, não parece haver a regulação concreta de checar quem são, o que vem, toda a gente pode investir se tiver condições para isso, se quiser, pode investir, agora desde que o faça com algum critério, não uma coisa assim selvagem de que qualquer pessoa chega aqui, como disse o Diogo Havana com um NAC de notas e segue, não é? Lá está, esse tipo de coisas que são importantes e que agora, e agora temos uma oportunidade, uma boa janela de oportunidade para pensar nessas coisas todas. Pedro, há aqui um assunto que está a ser muito falado dentro dos jornais todos, em capa só no Jornal do Jogo, mas que entronca muito bem nisso que estamos a falar, que é o caso do Aves. Haviam vários clubes, existiam vários clubes em cumprimento, a Liga deu um tempo para os clubes apresentarem provas de cumprimento, por exemplo, o Leixões apresentou, a Académica apresentou, uma série de clubes que estavam numa primeira fase em cumprimento, conseguiram cumprir as suas obrigações e fica toda a gente em dia, menos o Aves, que tem um problema, que são três meses a larguem atraso, anterior a esta questão. Os jogadores a partir de domingo já podem rescindir, o Aves ainda pode perder pontos e provavelmente é o que vai acontecer e, portanto, fica praticamente condenado à descida. O que é que tem estado aqui muito em voga e que eu acho que é importante lançar porque estamos aqui a falar de subidas e descidas? O que muitos clubes estão a dizer é se também não se aproveita esta altura para entrar, punir os incumpridores com muita perna minha por causa dos adeptos a vencer. Tivemos aqui um na semana passada na segunda-feira que sofrem com o clube e isto é uma SAD que não está a cumprir. O próprio clube já está a pensar divorciar pela SAD, mais um destes casos, mas isto para chegar a onde? Não cumpriu e se anular os campeonatos o Aves fica na primeira liga e realmente é uma situação também algo estranha e que não será justa para todos os clubes que fazem um esforço tremendo para cumprir as suas obrigações. Lá está, era o que estava a falar na intervenção anterior. Aí eu creio que a questão do licenciamento e das regras têm que ser muito bem esquematizadas e muito bem cumpridas. Nós sabemos que isto já vem de algum tempo, não é de agora. Uma coisa é haver atrasos pontuais e principalmente numa situação destas é natural que aconteçam. Outra coisa são clubes que sistematicamente se sabe que têm problemas de tesouraria e problemas de cumprir com os seus profissionais e aqui não falo só dos jogadores falo também dos profissionais que estão no back office. São muitas vezes esquecidos e estamos a falar muitas vezes para cima de seis meses sem receber e eu sei bem do que falo portanto eu sei bem do que falo e lá está essas coisas todas têm que ser muito bem vistas neste momento temos uma excelente janela de oportunidade para pensar a sério nessas coisas e tomar decisões a sério sobre essas coisas. Obviamente com o que tu dizes faz todo sentido o Aves neste momento tem um investidor estrangeiro isso por um lado pode ter permitido ao clube chegar a um patamar que seria a partida impensável noutros tempos mas também pode condenar o clube num futuro próximo espero que não mas pode condenar o clube a uma situação muito complicada lá está e eu aí acho que se é omissa se são omissas regras a esse nível no licenciamento deviam ser colocadas em prática a admissão de investidores quem são os investidores das estades ou dos clubes em competição através das seducos o que quer que seja quem são os investidores quem são essas pessoas para a época não é por exemplo para não acontecer isso chegarmos a novembro que acho que foi o caso e não se pagar mais e os jogadores que até vieram a público dizer isso entretanto foram castigados disciplinarmente o Bernardo o Estrela e o Afonso Figueiredo agora o Hades habilita-se a ter uma demandada de jogadores já no próximo domingo como é normal no futebol já há clubes que estão a ver os melhores principais ativos que possam irmos buscar numa situação dessas faz parte do jogo o Hades no fundo tem dois jogadores em dia que são os dois jogadores mais importantes a nível de mercado que também nós sabemos bem como é que vão ser no balneário não ajuda o ambiente no balneário com os restantes colegas que estão a passar dificuldades e lá está no meio de uma situação que já estava difícil chega o coronavírus o investidor é chinês tudo isto se agudiza mas pego no que dizias há pouco que isto tem que servir também pelo menos para se limar anessas naquilo que realmente está mal e que nós sucessivamente todos os anos vemos que está mal e depois somos confrontados com situações dessas repara eu aqui há uns anos num desses workshops da liga do início da época eles entram na fase do match fixing e começam a falar portanto vamos dar alguns exemplos portanto eles têm softwares para estudar as apostas quando entra no vermelho um determinado jogo é sinal que está a ver qualquer coisa estranha vamos dar um caso de Portugal da segunda liga e eu comecei logo a afundar na cadeira não é? espero que não calha nenhum clube que eu conheça não calhou por acaso na altura era-se nos tem erro atlético que tinha precisamente investidores da Ásia e que segundo essas pessoas que estavam a falar do workshops já foi há uns anos já foi para aí em 2014 que eram as pessoas que estavam ligadas ao atlético no investimento portanto os tais asiáticos penso que da Tailândia China Tailândia também mas que tinham ligação à Tailândia talvez através eles sabiam que aquele aquele grupo de pessoas normalmente estava ligado a apostas e depois as pessoas que apareciam no plantel do Atlético à altura os jogadores eram jogadores de proveniências também muito exóticas digamos assim para aquilo que é a realidade do futebol português jogadores com a União da Austrália não são normalmente mercados e com comunidades já avançadas e eles explicaram como é que aquilo tudo funcionava estou a falar a dar o exemplo do Atlético depois deram muitos outros exemplos de outros lados mas começaram logo por ali naquela altura é preciso ter muito cuidado com isto é preciso ter muito cuidado com isto um exemplo bom porque eu olho a preparar um futuro programa aqui da quarentena que vou chamar os clubes que estão em zona de subida nas pronacionais ou nas elites das associações de futebol também podem vir a ser bastante afetados com isso vamos ver o que é que vai decidir a federação e as associações e depois estava a ver na Associação de Futebol de Lisboa quem está na frente é o Pedro Pinheiro mas logo a seguir vem o Lourinho Anense e o Atlético que está na distrital ou seja foi sempre a cair depois do investimento como aconteceu com o Vira Mar que já falamos aqui várias vezes que está agora numa lenta recuperação mas bonita recuperação e portanto deve ser um sinal de alerta porque é como tu dizes numa primeira fase o clube até pode chegar a um patamar que inicialmente não se pensaria possível mas depois pode é descer muito mais que aquilo que está habituado e o Desportivo das Aves é um clube que toda a gente no futebol português gosta e a carinha até pelo bonito apoio também de Chousa Dépte uma história muito bonita no futebol português e agora está sempre nas notícias pelos piores motivos e não se augura nada de bom neste momento infelizmente porque é o que eu digo domingo podem sair vários jogadores e provavelmente é o que vai acontecer imaginemos que se retome a competição já se sabe pois tem um jogo mas é um Aves condenado é isto e isto depois também é uma questão de filosofia de gestão dos clubes e eu considero muito importante a minha experiência ensina-me isto é muito importante a estrutura que um clube tem a forma como se estrutura e como se prepara por exemplo olhando ouvindo as palavras do Pedro Alves ontem depreendo-se que o Estoril está a fazer um bom caminho e esse caminho vai acabar por dar frutos a nível desportivo porque eles ainda não estiveram a nível desportivo ou seja, eles querem subir a nível da organização a nível da qualidade da estrutura e a qualidade de ser isso sem dúvida os ingredientes estão todos lá portanto a dada altura eles vão ter sucesso desportivo também aquilo que se fez muitas vezes no futebol português e faz sim em alguns casos ainda é procurar a todo o transe o sucesso desportivo e quase que largar à sorte tudo o resto e depois e isto quem vier atrás fecha a porta isto é péssimo isto é péssimo é péssimo isto é destruidor do clube em si e há muitos casos tu falaste do Baramar é um bom caso agora até porque também estão de alguma forma a reestruturar mas o União de Leiria caiu ou a Naval caiu a Naval acabou portanto quer dizer tantos exemplos de clubes que ok poderiam até não estar na primeira divisão mas poderiam estar na segunda liga ou até no campeonato de Portugal com alguma consistência e depois subiam quando pudessem quando não pudessem não subiam mas pelo menos eram competitivos eram um clube tinham um clube ou de acordo com a sua história não é? porque se olhamos para a história por exemplo um Tircense que também está no distrito há o Salgueiros portanto o próprio Felgueiras há clubes que pela sua história não é? a sua história as suas raízes o que nos habituou o Tircense deste um bom exemplo o Tircense muitas vezes tem para cima de 5 mil pessoas eu sigo as páginas para cima de 5 mil pessoas um clube que já foi da primeira divisão mas que já está fora da primeira divisão há 30 anos por aí naquela mítica equipa de Jovanelas Pardão Marcelo Caetano tanta gente de boa e é um clube de gente boa e por outro lado tens por exemplo o Rio Ave que é um clube que com todo respeito não tem uma grande massa associativa ok não tem em termos de número não tem uma grande massa associativa apaixonados mas não são em grande em grande número mas é um clube que como tem feito um bom trabalho a nível de estrutura é um clube que está sempre lá em cima está sempre a competir lá em cima em tudo ainda ontem cá tivemos a coordenadora da formação do Rio Ave o trabalho é fantástico fantástico e o Braga repara o que o Braga era que era um clube de primeira divisão mas pronto chegava lá de vez em quando à OEFA e agora é um clube que está anda ali metido na luta e se isto continuar assim mais ano menos ano até às tantas pode chegar lá os ingredientes estão todos lá tem havido a paciência tem havido a construção tem havido o background tem havido o crescimento em todos os aspectos e portanto tem que se contar com o Braga aliás deixa-me pegar nisso Pedro porque há aqui também uma questão numa das três primeiras páginas curiosamente também no Jornal do Jogo o Jornal do Jogo tem este cuidado de também dar-se a bola na primeira página que não só dos três grandes e há aqui uma declaração do Hugo Vieira o Hugo Antigo Central do Sporting do Beira Mar também do Sporting do Braga que é o diretor executivo da formação do Sporting do Braga já há alguns anos puxa pelos galões desde o Jornal do Jogo só o Benfica está acima do Braga na formação ora esta declaração como se tem de imaginar aqui o Portugal deu um brado tremendo muita gente concorda muita gente discorda nomeadamente quem está ligado ao Futebol do Porto e ao Sporting também nomeadamente os adeptos desses clubes e dirigentes desses clubes não concordam independentemente de concordarmos ou não que o Sporting do Braga está na elite formativa e não só do futebol português não há dúvidas absolutamente portanto o Vieira puxa pelos galões mas não importa se é o segundo se é o terceiro está no mundo é exatamente isso não é questão de ser o melhor ou o segundo melhor ou o terceiro melhor estão num bom nível de excelência isso acho que é um facto é o que tu acabaste de dizer às vezes lá está a questão de ser o melhor se for o melhor agora e depois para o ano acabar em nono por exemplo não é e depois nunca mais lá chegar mas vale ser excelente estar num nível de excelência tem sempre mais probabilidades a qualquer momento chegar lá acima do que andar aos picos acima e abaixo tipo montanha portanto eu acho que o Sporting do Braga tem feito globalmente um bom um bom trajeto e essa preocupação com a aposta na formação a construção é inacreditável e ainda está numa fase entre aspas embrionária portanto como vai ficar é absolutamente fabuloso portanto acho que quem lá foi já viu eu já tive esse privilégio com o Vendor na altura que me abriu as portas para conhecer por dentro a estrutura para saber precisamente que eu sou um apaixonado desta área e fiquei fascinado ainda mais com os planos que ainda estão para surgir e que aquilo está ainda em construção ainda muito mais vai acontecer portanto o Sporting do Braga vai realmente num caminho como tu dizes acabará por dar frutos tem que dar já deu agora na venda do trincão é maior de sempre mas mais seguirão e desportivamente cuidarão do Sporting do Braga é evidente um clube que aposta na formação um clube que aposta naquilo que é o back office é um clube que está a ser gerido por gente com visão que vê mais do que o jogo ao domingo porque o futebol não é só o jogo ao domingo jogar ao domingo e ganhar isso é o que toda a gente quer isso é fácil toda a gente quer isso todas desde o Porto que está em primeiro ao Aves que está em último toda a gente quer ganhar no domingo o problema é o caminho que vai até aí e aí é o que eu acho que em muitos clubes não se pensa da mesma maneira que em outros há clubes e nota-se pelos convidados que tens tido na quarentena da bola nota-se que há clubes que tem gente que pensa que está a pensar para além daquilo que é a bola que bate no posto e vai fora a bola que bate no posto e vai dentro do jogo estamos a falar do Sporting Club Braga e podem ficar satiados connosco mas o Vitória também agora há uma decisão financeira de crescimento infraestrutural do Sporting Club Braga e é sinalável mas o Vitória com visão também e aposta em prata da casa ir buscar um diretor de esportivo como o Carlos Freitas há também projeto como o Rio Apo que também já falamos felizmente no futebol português começou-se a acordar para esta situação e começam-se a fazer bons trabalhos na segunda liga também portanto estamos a dar o exemplo do Sporting Club Braga tendo em conta o que disse o Hugo na jornada sim, sim, sim não, mas o Vitória de Guimarães repara o Vitória de Guimarães o Vitória de Guimarães tem no seu principal ativo também às vezes o seu principal problema entre aspas tem uma massa associativa de tal forma apaixonada que aquilo se não correr bem dois ou três jogos começa a criar uma ebulição terrível e obviamente são adeptos únicos únicos no iPod e isso às vezes complica obviamente para gerir também faz parte é característica do clube enquanto o Braga era uma equipa o Sporting Braga era um clube que tinha relativamente poucas expectativas até porque as pessoas normalmente eram do Benfica tinham esse portanto agora não portanto agora é um clube que foi encrescendo obviamente que é um trabalho diferente mas é uma circunstância diferente agora obviamente com o Vitória de Guimarães e nisso o doutor Pimenta Machada é bom que se faça também essa essa justiça foi um visionário naquela altura porque foi o primeiro a olhar para a questão do centro de treinos com uma atenção de facto diferenciada de quase todos os outros em Portugal naquela altura nem os grandes tinham foi o melhor de Portugal durante muitos anos nem os grandes tinham aquilo não é? eu lembro da primeira vez que lá fui ficar apaixonado com aquilo porque só tinha visto aquilo fora de Portugal eu não posso ir lá muito porque eu sou de Leixões e eles às vezes não nos tratam com grande cordialidade mas ainda assim apesar disso é um clube é um clube que eu sinceramente admiro admiro a paixão deles Vitória de Guimarães é de facto um clube que tem uma paixão enorme nós acima de tudo como a Baixada de Futebol gostamos de bons projetos bons clubes a tal visão para além do jogo só ao domingo gente com clubes com gente dentro também é muito importante com paixão para muito bem vamos olhar para o resto dos destaques das primeiras páginas volto à bola para dizer que no Benfica adicionou a bola transferências congeladas águias fazem contenção perante a indefinição atual futebol do Porto Diogo Leite muito perto do Valência o negócio pode valer 20 milhões de euros oportunidade para Adria no Sporting vai entrar no último ano de contrato e Leicester está disposto a negociar depois no recorde Chicaabala rende 500 mil euros ao Sporting queixa de 2016 FIFA dá razão ao Sporting e condena Zamalek Egípcio Benfica Águia quer risco zero equipa recusa contactos com pessoas estranhas ao jogo Florentino gostávamos de estar a jogar PSG na luta para o Alex Telles no futebol do Porto Leonardo a partir lateral franceses vão perder Kurzawa e tem ligação direta a Zahabi depois Uribe e a ausência de golos agora passa um trabalho mais tático e responsável e depois no jornal do jogo Sérgio Oliveira estamos ansiosos por voltar pode ser reconhecido como símbolo do futebol do Porto também Uribe que fala das caneleiras anti-pep e entre aspas e as timidez de Luís Dias Sporting há liquidez para pagar esse por ar congresso novamente adiado Sade admite cumprir vontade de defesa mas tinha decidido no final da época Benfica River pede 10 milhões por quarta clube argentino disponível para negociar o central ou seja apesar dessa situação que viveram o mercado vai estando em evolução é um traço do futebol é absolutamente normal a abordar toda esta situação na opinião deles obviamente nesta altura o mais importante é saúde dos jogadores e perceber como é que os jogadores vão ser protegidos contratualmente a nível de seguros etc numa situação delicada como é desta época mas conhecemos bem o futebol e sabemos que não para o Benfica diz a bola vai congelar para já as transferências mas imagino que tem a ver com o fato de ver quando é que vai começar a época e que tipo de situação vai ocorrer deixa-me pegar em tudo isto que estivemos aqui a falar e perguntar se que acreditas que esta vai ser uma oportunidade para os clubes apostarem na formação ou seja oportunidade e é importante mas vai acontecer na tua opinião dos jogadores da cara espero que sim espero que sim sinceramente espero que sim porque porque há talento repara o Porto tanto quanto se sabe tem problemas financeiros e até relativamente às regras do fair play financeiro da UEFA e ao mesmo tempo tem uma equipa que há sensibilmente dois anos foi campeão da Europa de sub-19 e onde tem valores nomeadamente o Diogo Leite como falaste aí há pouco para o Valência que podem ser transferidos por 20 milhões de euros neste caso que quase nem jogaram pela equipa principal ou seja há de facto há Fábio Leite há Romário Baró há uma série de jogadores o Diogo Queiroz esteve na Vélez que também é muito tremendo e isto o pessoal do Porto porque o Benfica tem ativos muito interessantes e o Sporting também portanto era uma oportunidade de ouro e atenção não só os três grandes todos os clubes têm ativos interessantes e que se calhar não vai haver o mesmo dinheiro a mesma liquidez era uma excelente oportunidade claro e nós portugueses nós somos muito hábeis a arranjar soluções precisamos é de começar a planear mais essas soluções mas nós somos muito hábeis está no nosso ADN eu creio que desde os descobrimentos nós somos assim nós temos muita capacidade de estarmos enrascados e nos desenrascarmos o chamado nacional desenrascanso neste caso nós já temos ali o ouro à mão obviamente que eu percebo que por exemplo no caso do Porto ou do Sporting apostarem agora na formação e olharem para o Benfica e o Benfica a ir buscar Weigles por 20 milhões eu percebo que isto seja delicado mas aí entra também uma nova era para os adeptos começarem a olhar para as coisas de outra maneira é preferível ter um clube que pode eventualmente não ganhar este ano mas que sobreviva aos tempos e acabará por mais tarde ou mais cedo voltar a ganhar estando bem estruturado financeiramente estável etc do que andar a jogar a roleta russa e um dia a bala está no sítio errado e está feito está resolvido o problema Os portistas que não me levem a mal mas é que eu tenho que ir a dar nem se estamos a falar um exemplo claro do que estávamos a dizer é o dinheiro que o Futebol do Porto gasta com Reis do Sarabia quando tem Tomás Esteves isto é a minha opinião e não fujo dela e é aquilo que eu acho portanto e acho que é um exemplo claro de como o Futebol do Porto já com dificuldades financeiras faz um forte investimento no mercado para um jogador argentino já sei que é de coleção mas que provou-se que não conseguiu adaptar de tal forma que o Futebol do Porto joga com o Bambá com o Corona com o Manafá e ainda tem lá Tomás Esteves portanto quem já viu jogar Tomás Esteves sabe o que eu quero dizer já sabe que há 17 anos essas coisas todas mas quando eles são bons a idade não interessa ou seja é um exemplo O Tomás Tabares também o Tomás Tabares no Benfica também está em 19 é um exemplo de que se calhar está dentro está dentro do plantel e que não é possível gastar 7, 8 milhões 9, 10 muito menos numa altura que vai ser muito difícil para a tesouraria dos clubes Claro, claro e depois dá sempre a oportunidade de esses jogadores ao jogarem mais se mostrarem se desenvolverem e depois serem vendidos por valores extremamente interessantes que permitam reinvestir outra vez na formação para tentar tirar mais jogadores eu creio que o nosso caminho mas já antes do vírus o caminho do futebol português devia ser esse se vai ser esse eu espero sinceramente que seja se vai ser ou não aí vamos ter que aguardar para o futuro para ver mas eu espero sinceramente que vá nesse sentido Para bem mandar um abraço para os meus amigos de fato que nos cheguem para todos também ao Pedro Barbosa que fez questão de dizer a ti Pedro Correio que pessoas que respeitam a vitória são sempre bem-vindas um abraço para toda a gente vitorianos que nos seguem aqui na página e depois um abraço especial para o Stéphane que foi um dos grandes jogadores que passou pelo futebol português internacional que nos está a seguir um abraço Stéphane obrigado por estares connosco neste início de tarde aqui na quarentena que seja tudo bem contigo e com a tua família e ela às vezes aparece em um polo do baio Stéphane exatamente gente boa grande jogador muita qualidade que trouxe ao futebol português e é sempre um prazer ter gente como o Stéphane a acompanhar-nos um abraço para o Júnior para o Fogo também o Rivado faz aqui uma pergunta interessante a troca de Florentino do Benfica para Paquetá do ACM nós estamos a falar de uma jovem promessa portuguesa por uma jovem promessa brasileira jogadores muito diferentes não tem nada a ver um com o outro apesar de jogar no meio campo um é um criativo e o outro que é o caso do Florentino joga um bocadinho mais recuado Florentino em quem previa o Benfica numa certa fase aposta muitíssimo mas que depois acabou por se eclipsar digamos assim dentro daquilo que é a estratégia de Brunelage fundamentalmente Paquetá tem um enormíssimo talento ninguém duvida disso mas aqui eu percebo se calhar a pergunta tem a ver que trocar uma jovem promessa portuguesa com uma jovem promessa brasileira sim mas o Florentino portanto é um jogador mais defensivo o Paquetá é um jogador mais ofensivo por meio a tudo mandar um abraço para toda a gente mandou um abraço e principalmente também para o Hélder já vi que está aqui com algumas perguntas eu vi recentemente eu vi recentemente o Paquetá a jogar ao vivo aqui um Brasil Coreia do Sul para um jogo amigável é um jogador com um toque de bola fantástico é aquele típico brasileiro a forma como eles recebem a bola aquilo que hoje em dia no jargão futebolístico se chama recepção orientada os brasileiros já fazem aquilo desde que eu vejo imagens de jogadores brasileiros que os vejo fazer a recepção orientada eles têm um toque de bola de facto notável foi um jogo amigável não foi um jogo disputado a grande velocidade é um jogador talentosíssimo é um jogador talentosíssimo o que me parece é que é um pouco lento lento de processos em Itália tem apesar de um bocadinho disso é verdade lento mesmo numa circunstância dessa sabes que os coreanos curiosamente treinados pelo Paulo Vento são extremamente rápidos em contraponto também isso também depois mas lento um pouco lento a executar ou seja ele executa muito bem ele tem um toque de bola fantástico mas um pouco lento de processos lento em termos de rapidez e lento também de processos de execução mas obviamente é um jogador notável é um jogador fantástico agora eu acho que o Benfica ainda pode tirar mais do Florentino é uma questão de ver isso não sei não sei também a nível de treinos o que é que se estará a passar lá está nos bastidores mas o Benfica ainda pode tirar muito do Florentino desportivamente primeiro e depois financeiramente a meu ver sem dúvida deixa-me só dizer aqui ao Rui Nelson se está a perguntar se tu és o Pedro Correia do Grêmio Anápolis dizer-lhe que não apesar de Pedro Correia ter estado ligado ao Leixões e esse é meu amigo exatamente nosso amigo aliás eu futuramente vou tê-lo aqui na quarentena para nos explicar como é que no Brasil está a viver essa situação são dois Pedro Correia dois leixoneses dois amigos mas um está lá no Grêmio Anápolis e o Pedro este Pedro está no Dubai um abraço para ti deixa-me dizer que estivemos os dois no Leixões ao mesmo tempo e era uma confusão danada muitas vezes chamadas para mim e um para ele e um para ele Pedro Brandão ele é Pedro Caldeira Correia mas havia essa confusão era uma confusão terrível haviam chamadas para mim que eram para ele chamadas para ele que eram para mim era uma confusão terrível mas somos amigos já dessa altura e eu havia o Pedro Correia do Leixões e eu tenho que perguntar qual é que estás a falar e percebo perfeitamente as dúvidas do Rui Nelson Pedro dizer-te que está aqui um pouco instalada a confusão porque e agradecer ao Nuno Miguel Silva que nos mandou este link e eu estava aqui a ler enquanto estavas a falar que portanto aqui a plataforma Eco falou com a Altice que garante que não houve qualquer reunião com a Federação e que não há nenhuma nova decisão em relação a pagamentos o que tinha que ser pago foi feito em fevereiro e não haverá novos pagamentos enquanto o campeonato não regressar sendo que a Federação para o Nuno Miguel de Futebol divulgou um comunicado a elogiar a decisão dos operadores em relação ao patrocínio e direitos de televisivos dos clubes e os jornais hoje dizem aquilo que nós já falamos de Fernando Gomes tentar da frente nós comentamos o que está nos jornais agora vamos ver se não está aqui mais uma caldeirada do futebol português vamos ver o que é que vai acontecer mas a Altice está a negar que tenha havido acordo é esperar pela cena dos próximos capítulos não podemos fazer mais nada a não ser isso nesta altura porque nós é como eu dizia acabamos por comentar aquilo que estava aquilo que estava nos jornais agora bem tens aqui uma questão à partida de fácil resposta tendo em conta que tem sido nos últimos anos na última década se quisermos mas a pergunta é para ti tem que eu pôr o Humberto Santos que pergunta a mim portanto eu vou lhe dizer eu pensei que era só para ti mas eu também lhe digo qual dos três grandes têm neste momento a melhor formação e eu acho que é evidente que é o Sport Lisboa e Benfica por tudo pela aposta na infraestrutura numa série de medidas que catapultaram a formação do Benfica para um patamar de excelência e não somos nós em Portugal que o dizemos porque além de fronteiras é reconhecido precisamente incluindo vencer o prémio para melhor centro de formação do futebol tendo em conta que o Sporting o potencial que sempre tem está lá agora todos os problemas que o clube viveu acabam por afetar a formação e o Futebol Clube do Porto ao contrário do que muita gente pensa tem uma capacidade tremenda de formar jogadores de enormíssima qualidade há Futebol Clube do Porto e isso já quer dizer muita coisa aliás venceu a Youth League agora estamos a falar que o Benfica atinge um patamar de excelência e de performance que não se pode dizer que não é o líder nesta altura da formação sim eu concordo contigo eu também concordo contigo acho que neste momento é o Benfica pelo número dos jogadores principalmente nos últimos anos que tem chegado à primeira equipa vindos da formação e que tem sido vendidos muitas vezes lembrarmos sempre que o Bernardo Silva não chegou praticamente a jogar pela primeira equipa acho que jogou 45 minutos num jogo amigável a defesa esquerda pronto é assim uma história um mito urbano ou seja para mim é assim que eu vejo o sucesso de uma formação é o número dos jogadores que conseguem promover ao primeiro patamar seja diretamente à primeira equipa ou então no caso terem que ser vendidos por contingências económicas para serem vendidos nesse aspecto acho que o Benfica está à frente agora acho que o Porto e o Sporting se se reorganizarem a nível de formação podem fazer exatamente dentro do mesmo género que o Benfica está a fazer sem problema nenhum porque se até o próprio Braga que está em fase de crescimento já começa a ter jogadores nas seleções já começa a vender jogadores por 30 milhões como é o Trincão portanto naturalmente que o Porto e o Sporting também o podem fazer agora o Porto teve esta fornada da Youth League a minha dúvida é o antes e o depois disso ou seja isto é fruto de um processo que está em curso e que irá dar mais frutos ou foi uma coisa que aconteceu com aquela geração uma geração excelente é essa a questão o Sporting parece-me que lá está tendo em conta as várias circunstâncias dos últimos anos está um pouco mais titubeante mas o Sporting tem as condições tem o know-how portanto é uma questão de se reorganizar e dentro de algum tempo volta a estar num patamar porque o Sporting foi o clube que nos deu os melhores jogadores que tivemos ou dos melhores jogadores que tivemos ao longo dos anos além do que nós falamos Vitória Braga e Rio Ave Passos Ferreira são um excelente trabalho e depois historicamente e a verdade é que saem a ser grandes talentos Boa Vista e Leixões só para dar aqui alguns exemplos tendo em conta que é o ADN do próprio Boa Vista e Leixões o próprio Varzim porque não dizê-lo também porque tem a ver exatamente com isto as características próprias do clube e a forma como a gente que está ligada ao clube vive o clube e portanto acho que realmente temos que enaltecer se há coisa que Portugal faz bem é formar jogadores e a qualidade dos nossos treinadores é insuspeita basta ver que os melhores treinadores estão aí pelo mundo esta semana tivemos aqui bons exemplos o Vítor Matos que está agora nesta altura no Liverpool e não foi por acaso foi considerado o melhor reforço desta temporada para o Liverpool e é um treinador portanto desenvolvimento vamos avançar no tempo que não é muito e a nível internacional eu vou selecionar aqui o L'Equipe o prestigiado L'Equipe porque duas questões vamos à primeira Carla Ancelotti numa grande entrevista o antigo treinador de clubes como o Real Madrid Paris Saint-Germain e Vila entre outros fala do futebol pós-pandemia que tu já aqui falaste tantas horas e aquilo que te inquieta mais entre aspas diz Carla Ancelotti isso que nos atingiu é uma grande lição e portanto Ancelotti é possível que se tirem daqui as devidas exilações sobre muitas coisas que é preciso alterar o futebol ele internamente no L'Equipe até fala que na loucura que estava a cometer em algumas transferências portanto diz Ancelotti vamos criar lições disso que nos está a acontecer imagino que concordo totalmente com este grande senhor do futebol sim sem dúvida sem dúvida a nível geral eu creio que em termos financeiros tudo deve ser redimensionado nós após este período vamos ter uma nova realidade eu pessoalmente não sei qual vai ser a realidade mas a convicção que tenho profunda é que vamos ter uma nova realidade e vamos ter que de alguma forma redimensionar o futebol a nível financeiro e isso não parece de todo mau porque em muitos casos estávamos a viver uma mentira em muitos casos e voltando voltando ao assunto que já abordamos hoje clubes que a meia da época já não estão a pagar portanto isto é uma mentira e isto é mau é mau para o desporto é mau para as pessoas que estão envolvidas é mau para toda a gente portanto temos que redimensionar tudo de cima a baixo creio que de cima a baixo e até começando por cima porque creio que que há muita coisa que se faz na alta esfera do futebol que foi para lá daquilo que é razoável tem que haver uma 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 redimension tem que se redimensionar tudo isto tem que se olhar para o futebol de outra maneira o futebol gera muito dinheiro mas também torra muito dinheiro porque uma coisa é investir o dinheiro e há pouco falaste do Leixões do Varzim e do Boa Vista três excelentes exemplos de três clubes que têm no seu ADN como disseste bem a formação mas que ao mesmo tempo têm uma dificuldade de infraestruturas enorme e aqui não só os clubes individualmente como o próprio futebol enquanto liga enquanto federação tem que começar a olhar para isto com muita atenção porque é aí que eu creio que está o nosso ouro é na formação mas tem que haver mais condições para mais clubes não podem ser só meia dúzia de clubes que tu referiste aí que têm condições e que estão a trabalhar bem e depois todos os outros até têm bons treinadores e até têm bons jogadores a saírem mas têm condições e pelo menos aí do Leixões fala à vontade não têm condições não têm condições para treinar isto é uma questão que obviamente diz primeiro respeito ao Leixões mas também tem que dizer respeito ao futebol como um todo olhar para isto porque é muito importante para a sobrevivência financeira do futebol e para a sobrevivência do futebol como desporto a meu ver a formação de atletas primeiro homens e mulheres e depois futuramente atletas acho que é fundamental e é preciso olhar para isso com muito cuidado e nós somos um país que temos temos esse esse ADN natural é evidente que há clubes com maior prevalência que outros mas temos esse ADN natural na Póvoa e Matosinhos os jogadores nascem na rua hoje já não tanto naquele traço dos 2, 3 quilómetros nas casinas é anos atrás anos a saírem jogadores de grande qualidade portanto há que aproveitar há que aproveitar e saber trabalhá-los e esta chamada atenção do senhor Carlos Lanchelotti volta a repetir treinador do Everton atualmente treinador do André Gomes parece-me que faz muito sentido há que retirar lições sobre isto tudo que nos aconteceu último destaque também no Equipe Pedro Al Calaif o todo poderoso dono do Paris Saint-Germain também grande figura do Qatar diz o Equipe que está aqui em mais uma encolhada agora por conflito de interesse no que diz respeito a direitos televisivos isto por causa de Al Jazeera e nomeadamente da BN Sport portanto era uma coisa que já se falava há uns anos mas agora está em cima da mesa e o Equipe puxa isto para a primeira página têm sido muitas as confusões agora à volta do dono do Paris Saint-Germain Sim, lá está porque quando os investidores como é este o caso também entram nos clubes toda a gente acha o máximo porque entra dinheiro fresco e parece que é tudo fácil agora eu ponho a questão ao contrário imaginemos que o senhor se cansa ou não está mais para isto ou qualquer coisa quer ir para o Qatar e como está no Vila Real só para dar um exemplo e tira a chave desculpa no Málaga no Málaga mas tem o Málaga até o Almeria também tem agora o Tarquel Shea aqui da Arábia Saudita o Manchester City tem o Sheik da Abu Dhabi o Chelsea tem o Abramovic portanto vários casos de investidores de outras proveniências que chegam ali e é tudo muito bonito e os clubes até ganham umas coisas e está tudo certo é um Eldorado e eles cansam se não estão mais para isso o clube no dia a seguir não tem hipótese fecha a porta e com este clube que está a acontecer à volta do líder do Paris Saint-Germain acredito que eles cansam porque isso foi por causa do Mundial do Qatar foi a proveniência dos dinheiros foi o fértil financeiro foi subornos e agora é a questão dos direitos de visita porque ele está à frente ao Aljazeera e deve ir no esporte porque nós sabemos disso portanto era uma questão que mais cedo ou mais tarde ia ser levantada e pode acontecer eu dei o exemplo do Málaga porque o Málaga apostou fortíssimo com o investidor árabe e erro a direita desportiva os jogadores da Altíssima Carabeira de repente o investidor foi-se embora e o Málaga veio para baixo claro até porque eles normalmente é característica do árabe eles gostam de resultados rápidos eles não 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 vêem normalmente claro isto estou a generalizar não vêem normalmente as coisas numa perspectiva de uma construção à la longue por acaso o caso do Manchester City parece-me ligeiramente diferente ou substancialmente diferente porque eles têm o City Futebol Grupo e têm vários investimentos em vários clubes Helmer, New York etc aquilo parece-me um estilo de negócio diferente pelo contacto que vou tendo agora muitos destes clubes as pessoas entraram nos clubes e até podem ter feito de facto bons trabalhos e terem deixado algumas coisas boas boas estruturas mas por outro lado o cash flow está muito injetado através destes investidores se estes investidores por alguma razão seja ela qual for não estou mais para isto vão-me embora vendo o clube por um euro ou o que seja o dia a seguir não há cash flow que sustenta aquilo que são neste caso os contratos que têm assinados com jogadores com treinadores tanto aquilo que são as responsabilidades que o clube tem o clube não tem como fazer como se fazer valer disso portanto eu sinceramente acho que não ganhasse a Liga dos Campeões este ano que o Alcalá ia sair mas ganhar este ano pelo menos pode dar é difícil imaginar a Liga dos Campeões nesta altura com todas estas contingências em todo o mundo mas quem é que paga o Neymar pois e o Mbappé e quem é que paga nas primeiras páginas de alguns jornais que vai voltar ao Barcelona aquela eterna novela que vai continuar e até já se fala que Griezmann que foi aquele grande investimento vai ser boeda de troca portanto isto realmente está muito ainda para 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 vir e nós vamos estar aqui à sexta-feira se Deus quiser para continuar a falar sobre isto um grande abraço ao João Paulo outro grande leixoneiro que acompanha um grande amigo e dizer ao David Nogueira que está aqui a perguntar a nossa opinião sobre o tipo de problemas que vão existir nomeadamente para o futebol feminino com esta situação e para quem investiu muito no futebol feminino nesta época e eu prometo vamos ter na próxima semana aqui alguém ligado ao futebol feminino com quem vamos falar sobre este assunto não me esqueçam do futebol feminino sou um extremo apoiante há muitos anos para cá do crescimento do futebol feminino em Portugal portanto vou trazer aqui gente para falar do futebol feminino Pedro foi um grande prazer obrigado continuação de boa quarentena continuas protegido e sexta-feira cá estaremos mas antes disso à segunda cá estaremos o podcast do futebol das Arábias que aqui na quarentena da bola já se tornou também bastante seguido e portanto podem ouvir-se também nesse podcast que o teu companheiro nosso irmão brasileiro que esta semana particularmente gostei muito interessante ainda me ri bastante com vocês que é sempre interessante um grande abraço Pedro e obrigado um abraço para ti Rémo e um abraço a todos também que nos estiveram a seguir e até para a semana neste meu caso Inchala um abraço Um abraço, um abraço.